Hey, hey, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês. Se hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, estou trazendo Paperio 3D, galera. Eu trouxe o Paperio 2 pra vocês, o Paperio 1, e agora estou com a versão 3D, jogando aqui através de um iOS. Eu não achei pra Android e também não achei pra PC. Eu espero que coloquem, porque essa versão é muito louca. Eu joguei aqui três partidas e é muito difícil. Eu tenho que dominar toda a área e é esse cubo, é 3D mesmo. Bora dar play que eu vou mostrar pra vocês, galera. Olha só isso, que diferente. Vamos já destruir aqui. Quase fui, tá vendo? Eu quase fui. O mapa é pequeno, galera. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ó. Já eliminei aqui, já vou passar meu melhor. Ó, tomou mais um aqui. Olha isso! O tanto de gente aqui, ó. Tomou outro também. Já fiz três kills e começou agora, ó. Quatro kills, galera. Nossa, eu só não senti tanto impacto na hora de fazer a kill. Tipo, demora um pouquinho, ó. É, o cara era o rei. Entrou na minha área e tomou, mano. Olha só, o vermelho quase se foi também. Ele não foi ainda. Mas é muito difícil. Olha isso. E eu dominei só 4% ainda. Não consegui nem... Ó, dá pra passar pro outro lado, tá vendo? Agora vocês estão entendendo o nome 3D. Olha que diferente que é esse Pay Per E O. Eu achei mais difícil. É muito mais difícil os controles. Não fui eu que eliminei o cara. Eu pensei que tinha sido eu. Mas a gente talvez consiga preencher 100% desse daqui. Porque é muito difícil preencher 100% nesse jogo. Mas vamos lá. Vamos dominando aqui, galera, ó. E toda vez que você perde, você muda de cor. Infelizmente, aqui não dá pra ficar escolhendo a cor. Mas espero que no futuro a gente consiga, ó. Destruir mais um aqui que ia dominar a minha área. Os caras ficam spawnando a todo instante, ó. Tomou também. Vai pegar a minha área, não. Eu já não tenho muito. O cara já quer pegar mais do meu, né, mano? Que isso, que loucura. Vamos lá, galera, ó. Vira aqui. Nossa, é muito louco esse 3D, cara. Piperio 3D. Olha que nível chegamos aqui. Ó, devorei uma parte dele ali. Tomou. Quebramos. Agora eu sou o rei. Dominando. Vamos dominando aqui agora. Tem o rosa. Parece que tá diminuindo a quantidade de jogadores, né? Que é os bots. E eu faleci. Tá vendo? É muito difícil, velho. Eu fiz 10 kills. Meu melhor foi 16.4 agora. E eu consegui 50 estrelas e passei pra segunda fase. Ai, meu Deus. Mas, peraí, o jogo já... Peraí, vamos com calma e jogou. Mas não é assim, não. Mal comecei, já tomei? Oxi, o cara já me coloca no meio da guerra, assim. Nem dá um oizinho e tal. Nem traz umas flores. E olha isso daqui. É uma nuvem. Uma nuvem 3D, né? Espero que seja. Porque o formato dele parece ser uma nuvem. E a gente tem que cobrir, galera, ó. Olha isso. Vamos aqui. Dominando. Olha que bonito. A gente tem que pintar tudo isso. Eu achei legal essa ideia da pintura agora em 3D. Achei muito legal. Ó, cuidado. O azul ali tá pilantra, hein? O azul tá pilantra. E quando a gente bate a meta das estrelas... Porque quando a gente faz a partida, a gente ganha as estrelas. E as estrelas é o que faz a gente liberar a próxima área. Ó, cuidado com o vermelho. O vermelho, ele tá doido pra vir aqui. Nossa, o problema é essas pontinhas aqui. Eu não tô ainda acostumado ainda com esses controles. É diferente. Eu prefiro... Nossa, mas aí tomou no Kangoo, hein? Eu prefiro muito jogar no PC esse game. Eu acho mais fácil. Mas a versão aqui de... Celular, né? Mobile. Tô jogando no tablet. Uh, 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 uh. Entrou, tomou, hein? Olha a área que a gente pode dominar agora. Ó o cara dominando minha área. Tomou também. Meu Deus do céu. Aí a gente vai fazer ponto, hein? Só cuidado com aquele ali. Eu tô melhor do que no outro, hein, galera? Queria dizer nada não. Mas aqui eu tô dando muita sorte. Tá, eu não vou me arriscar em lá, não. Deixa eu dominar aqui. Ai, meu Deus do céu, Berg. Que medo. Que medo desses inimigos em minha volta. Então eu vou pegar essa área aqui que tá vazia. GG. Vamos dominando aqui. Esquece os caras lá. Vamos pegar no máximo de área possível. E eu acho que isso daqui vai ser 100%, será? Olha o cara dominando meu território ali, ó. É muito ousado, né, mano? O cara é muito ousado. Ele vem aqui, domina minha área. Pensa que é assim. E vai embora. E ele vai voltar. Tenho certeza. Deixa eu pegar essa área que tá vazia. Não tem perigo. Aí tá tranquilo. Deixa eles dominando lá. Eles não vão dominar toda a minha área também. Eles não tão assim, tão hardcore mesmo. Talvez o mundo esteja louco. Ou talvez eles estejam mais hardcore. Entendeu? Então a gente vai dominar aqui essa área. E a gente vai ficar cada vez maior. 23% já. Olha só isso. Olha só isso. Aquele rosa ali é o perigo, entendeu? Esse rosinha aqui é o perigo. Ele tá aqui na minha área. Ele tá aqui tentando, ó. Tomou. Boa, galera. Só cuidado pra ninguém spawnar aqui, ó. Vamos pegar uma área grande. 3%. Olha o roxinho. Olha o roxinho. Chegou chegando, ó. Olha o roxinho, ó. Nossa, eu pensei que eu tinha pegado. Você pensou também? Ah, eu pensei muito que eu tinha pegado ali. Mas, ó. O cara se explodiu. O engraçado é que morre um bote. O outro já spawna freneticamente, né, mano? O cara já spawna dominando aqui os territórios já, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Tá fácil. 30%, galera. 30%. Eu achei muito satisfatório esse jogo aqui. Porque essa versão 3D, a gente vai pintando, ó. É claro, eu queria que fosse uma cor mais bonita, né? Não quero deixar essa cor. Eu quero entender. O que será isso, galera? É uma nuvem. É um cilindro. Sei lá o que é isso. Vamos dominar aqui, que esse amarelo aqui tá muito ousado. Tem hora que a câmera não é muito favorável, não, viu, galera? Tem hora que a gente tem que tomar cuidado com a câmera, porque ela não tá nos ajudando. O que é isso aqui, mano? O cara chega entrando, assim, ousado, né? É muito ousado esse menino. 30% não! Nossa, quase, hein? É, William. Você pensou em pegar aqui o GD, mas o GD tá ligeiro. O GD tá legal. Ó o verdinho. O verdinho tá de pouco em pouco dominando aqui, ó. Tem que tomar cuidado com ele. Essa partida aqui tá melhor, hein, galera? A outra tava mais hardcore. Essa daqui tá mais fácil. Tô sentindo. Acho que eu tô pegando os controles. Tá ficando mais fácil. O cara vem aqui e domina. O cara é esperto esse bote, hein? Ele é ligeiro. Olha lá, ó. Ele vem e domina um pouco. Ele toma muito cuidado pra não adentrar aqui as minhas... Não! Quase me pegou. Quase. Mas eu tô dominando a área dele. Olha a guerra que tá acontecendo aqui, galera. Esse daqui é um dos maiores, ó. É o segundo colocado... Era, né? Nossa senhora! Ele quebrou o meu negócio. Eu pensei que eu ia dessa pra melhor, hein? Mas ele vai agora. Foi. Ah, não! O que que acontece aqui? É isso que eu tô tentando entender. Essa versão aqui não tá explodindo na hora. Cês tão percebendo que eu fui cortado umas duas vezes e não acabou pra mim? Cês tão sentindo isso? A galera tá dominando o meu território, gente. A galera tá muito ousado dominando o meu território. Eu quero mais território e os caras tão dominando. Então eu vou dominar aqui, ó. Vou começar a prender ele, ó. Só que ele tá pegando do meu lá, ó. Ele é muito esperto. Deixa eu pegar tudo dele aqui. Ih, ele não entra aqui, né? Olha. Ele fica... Ah lá, agora tomou. Agora foi o momento perfeito. É isso que eu queria, entendeu? Agora eu venho aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Nossa, galera, 45%. A gente já tá quase dominando a metade deste desenho 3D. Vamos lá, vamos pegar. Vamos pegar o máximo possível. Vamos nessa, na ousadia. Aí, boa. Mais 2%. Quase 50, galera. Quase 50. Vamos dominando. Não, 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 não. Eu não consegui voltar tempo. 192. Nossa, muita estrela. E faltou 50 estrelas pra gente passar pra próxima fase. Essa daqui, a gente dominou 49. Essa daqui, eu acho que é mais fácil agora. Agora que eu peguei os controles, eu acho que é isso. Olha isso, mano. O cara já vem assim, mano. E, e, e toma, entendeu? Não tem nem um cafezinho. Mano, que absurdo, velho. Esse daqui, tipo, é muito hardcore. Só que também é pequenininho o mapa, ó. Olha lá, o cara chega aqui. É muito ousado os bots desse mapa aqui. É muito ousado mesmo. E o mapa realmente é pequeno, ó. 3% já. A barrinha já tá quase carregada. É, eu tava mais acostumado com o outro, hein. Não queria dizer nada. Ó, 5%. Vamos dominando pra lá, ó. Vamos dominando pra lá, porque não tem ninguém aqui. Então a gente vai pegando esse território. O problema é essa Jessie. A Jessie que tá vindo pra cá. Do Jessie. Vamos pegar aqui, ó. Maravilha. Olha lá, ó. Toma, Jessie. É esse kill mesmo que você tava buscando, né? Era isso que você queria. 14. É, esse mapa é bem pequeno mesmo. Comparado àquele segundo lá. Esse daqui é pequenininho. E é mais rápido da gente dominar. Eu queria 100%. Mas é muito difícil. Eu acho que um dia eu consigo 100% no P.I.P.R.O. Nessa versão, talvez. Ou na versão antiga, a 2D. Mas é que eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Você tá sentindo isso que eu tô sentindo? Ó, ó. A dominação chegando. Por que que eu não peguei? Não entendi agora. Não, não compreendi. Não compreendi agora. Eu não dominei, sendo que eu tinha pegado num território bem legal ali. Ó, essa galera aqui, ó. Inimiga. Deixa elas pra lá. Vamos pegando aqui. Beleza. Sobe. Sobe. A galera tretando. A galera tretando. Vamos descendo. Vamos descendo. O azulão aqui, ó. Tô. Mais uma kill. Essa foi easy. Ó o vermelho. O vermelho veio que veio. Nossa, olha o tanto de área que tem pra dominar aqui, galera. Vamos dominar. Vamos dominar aqui. Beleza. Boa. Boa. Nossa senhora, velho. Tá muito GG isso daqui. Vamos pegar essa área aqui, ó. Maravilha. Só tem eu e o cinza. Só eu e o cinza agora. Olha isso. Ah, não. Apareceu outro ali. Apareceu mais um. Calma. Domina aqui. Quebramos. Boa. Boa. O cinza. O cinza. Quebramos o cinza. Só que spawna de novo. Eles ficam spawnando toda hora. Vamos quebrar o rosa de novo. Ah, não. Nossa, quase fui. Ô, o cara spawnou em cima de mim. Esse é o perigo. 60%, galera. 60%. Tá ficando difícil pra caramba. O espaço já não tá muito favorável pra nós aqui, né? Eita. Agora que eu vi que eu tava 64%, hein? Chega aí, ó. Tabasco. Tabasco Drácula. Mais uma kill pra nós, galera. Nossa Senhora. Ah, não, não. Olha o cara vindo ali, ó. Ele vai se quebrar, né? Eu sabia. Caralho. O cara se quebrou, mano. Sozinho. O cara se deu ao serviço de se quebrar. E aí, amigo. Vai vir? Não? Então vou dominar aqui, ó. Vamos dominando, galera. Vamos dominando. Não, não, não. O coração chega. Para. O Godenote quase perde. Ih, vai perder agora. Não perdeu, não. Nossa Senhora. Esse jogo aqui não é pra quem tem problema cardíaco, não. Porque o negócio para o coração. O negócio, meu amigo, difícil. Quebramos mais um. E o rei tá de volta. Olha o rei. Olha o rei, ó. É, meu amigo. É isso aí, ó. Vamos dominar daqui, ó. Olha isso, galera. 70%. 70%. Olha o vermelho. Já chegou quebrado. É. Ah, não. Batemos juntos. Meu Deus do céu. Aquele cara veio ali para... Mas conseguimos desbloquear o patinho de borracha. Lindo. Vamos pintar o patinho de borracha. Olha isso, ó. Já vou pegar aqui, mano. Porque eu tô destruidor, hein. Vem. Já tô destruidor. Aqui eu vim pra fazer kill agora. Já que a galera não perdoa o GD. O GD não vai perdoar também, não. Vou fazer kill pra caramba aqui agora. Vou ficar só de olho. Vai vir? Não, né? Tá longe. Então vamos dominar o patinho aqui embaixo. Poxa, mas não tinha a cor certa amarela, não? Tem que ser essa cor aqui meio borrada, né? Cor feia. Aí, ó. Vamos ver. Pega aqui. Minha barriga aqui do patinho. Olha lá, olha lá. Mano, tô vendo, então. Ah, não. Ô, 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 ô. Quase. Quase, hein. Aquele bot sentiu drama. Ele falou, meu Deus. Quase fui dessa. Olha lá o azulão. Ô, amigão. Tomei. É isso, então, meus amigos. Esse daqui é o Paper Eo 3D. O jogo continua difícil pra caramba, mas hoje a gente teve bastante progresso. 73% nesse, que é um mapa menor. Esse daqui já vai aumentando. Esse daqui tá gigante. Uma banana. Tem banana. Tem sorvete, estrela, cupcake, coração, caveira, cogumelo e baleia, galera. Que da hora, hein? Tem muita fase pra gente fazer aqui nesse jogo. E querem continuação? Deixem um like, comentem. Tamo junto. Até a próxima aula. Falou.